Qual desses momentos aqui foi o mais desrespeitoso? E vou te falar, tem um aqui que tá... Nossa! Deidara sentando em cima do Gaara, em câmera lenta. Isso me deixou puto, mas não foi tão desrespeitoso assim. O nível de desrespeito foi 70% ali. Shigaraki, usar o símbolo ali do Endeavor. Cara, isso é uma puta falta de respeito. Mas que é um mundo de heróis e aquele símbolo é o maior orgulho deles. Alguém vem, bloat, desce o cacete e ainda rola. Gojo sentando nas costas do Sukuna ali. Foi desrespeitoso, mas foi muito hilário. Então assim, perdeu um pouco do desrespeito por conta do alívio cômico que teve nessa cena. Meu Deus do céu! O Goku se coloca aos dois pezinhos dele na cabeça, na careca do Napa. Meu amigo, você tem noção do desrespeito que isso daqui foi? Deu um novo significado pra frase. Aeroporto de mosquito. Nossa! Nível de desrespeito aqui é o mesmo nível de desrespeito do Kurapka levar uma pá porque sabia que ia matar o Vodin. Já tinha lá tudo preparado. O Ichigo avisando a ambulância antes de começar a luta falando. Maluco, eu vou descer o sarrafo nesse maluco aqui. Já manda uma ambulância pra cá. O nível de desrespeito do Goku fazendo isso tá nesse patamar. Esse foi o momento mais desrespeitoso aqui. E com certeza...